Música Vamos lá Vamos lá, molecão É nóis Agora é descida Bora Eu sou o Fernando da equipe Verás Vou botar esse palmeirense pra descer bonito agora Vamos ver se ele é melhor O time subiu, mas agora quem vai descer sou eu, rapaziada Ah, é Vamos lá então, galera Bora lá Os pés sempre paralelos, ok? Isso Vamos embora Evita deixar o corpo muito inclinado pra frente Relaxa um pouco mais ele Isso, e continua descendo Essa porta aqui, atrás pesa um bicho Pesa, é que ele tá fazendo sua segurança lá embaixo Então ela acaba pesando um pouquinho mais que o normal Vamos lá Aqui, ó O que você vai fazer? Você vai deixar o pé sempre chapado na pedra, ok? Evita usar a ponta de pé Vamos lá Isso aí Desce, calcula e faz um, dois Beleza? Vamos lá Um E já joga o esquerdo Dois Afasta a perna Perfeito Agora dá só corda Evita Isso Só corda Só corda Isso Até você ficar com o pé chapado Faz um, dois de novo Sempre troca rápida Um, dois Muito bom Vamos embora Um, um Opa Vamos lá Pode continuar Continua descendo Sempre que você vê que vai tombar pro meu lado Você me avisa pra quê? Pra eu apoiar meu corpo de uma forma que eu te seguro Ok Ok? Todos Não, não, não Continua Vem mais pro meu lado Você tá sendo jogado pra cá Deixa ele, ó Pisa nessa fresta aqui Isso E continua descendo Isso E apoia o pé firme Evita a ponta de pé, beleza? A ponta do pé acaba sendo perigoso No escorregão Vamos lá Isso Boa Ó Lembra do quê? Sempre desce mais o corpo do que os pés Se você descer muito os pés Você vai acabar ficando na ponta do pé E vai acabar te atrapalhando Então desce mais o corpo Depois você mexe os pés É Ó Você pode ver que minha mão eu não mexo A corda desliza Você tá jogando a corda pra dentro do equipamento Então libera mais um pouquinho essa mão da frente Provavelmente ela que tá segurando a sua descida, beleza? E sempre pé chapado Evita a ponta dos pés Tá mandando muito bem, pô Que medo aqui, rapaz Agora parece que a situação tá mais controlada É, tá indo muito bem Daqui pra frente não vai ter Ó, só faz um pouco pra mim Vem um pouco pro meu lado Isso Sempre um pouco próximo de mim Porque eu acordo lá em cima Se você ir muito pra lá Uma hora ela vai te dar uma estilingadinha pra cima de mim Beleza? Beleza Isso aí Isso Sempre olha onde você vai pisar Pisa sempre com o pé bastante firme Não deixa eu te jogar pra cima de mim não Se for jogar você me avisa Chegou? Isso, segura Aí eu faço uma base pra segurar ele e você Muito bom, hein, cara? Tá mandando bem Muito bom, normal Por isso que eu falo Desce mais o corpo E apoia uma boa base Sobre a pedra O dedo tá começando a dor aqui Você quer dar um break? Vambora Vambora Sabe uma coisa que eu aprendi no exército, cara? Quanto mais rápido Mais rápido Entendeu? Então Não é melhor não Quanto mais rápido, mais rápido Agora, seguinte Seguinte Apoia o pé completo O que você vai fazer? Você vai descer Até você enxergar onde você vai pisar A partir do momento que você enxergou Você vai trocar o pé rapidamente Pra você não balançar Perfeito Desce a corda Pra você não ficar na ponta do pé Desce a corda Desce a corda Muito bom